O campo tá molhado, o Farias vai chegar a tempo. Cruzou rasteiro, o Farias, boa bola, o Alisson corta a luz, lindo! Gol! Thiago Ribeiro! Bateu forte, firme pro gol, Thiago Ribeiro. Abrindo o placar na arena do Jacaré. É, um contra-golpe rapidíssimo do Cruzeiro. O Farias levantou a cabeça, tocou pro Alisson, também com visão de jogo, que corta a luz. Thiago Ribeiro teve o trabalho de chegar batendo. Foi competente o Thiago Ribeiro. Um para o Cruzeiro, zero para o Democrata. O Democrata tem que ficar esperto aí. Olha só, passe para o Thiago Ribeiro, dribla o goleiro Vilar. Gol aberto! Gol! Thiago Ribeiro! A torcida do Cruzeiro comemora. Thiago Ribeiro faz o segundo gol cruzeirense. O segundo dele na partida depois do belíssimo passe do René. Que presente do René pro Thiago Ribeiro. Bobeou geral. O setor de meio campo do Democrata. O Vilar tentou ainda fazer alguma coisa. Foi na base do Abafa. E o Thiago Ribeiro tinha todo o espaço do mundo pra driblar o goleiro. E com o gol aberto, estufar a rede do Democrata. O Cruzeiro amplia. 2 a 0 pra cima do Democrata. O Cruzeiro tem sido muito rápido. No retorno ao ataque, Farias de primeira. O chute saiu mascado. Ele bateu certinho. Gol! Thiago Ribeiro! Três gols do Thiago Ribeiro. Três para o Cruzeiro. Três a 0. Tá pintando o goleado na Arena do Jacaré. Farias tentou. O erro do Farias resultou num belo passe pro Thiago Ribeiro. Que de primeira sacudiu a rede do Democrata. Três a 0. Leonardo Figueiredo. O Cruzeiro encontra muita facilidade, além da competência lá na frente. Fez o corte do zagueiro do Democrata. A bola chegou até o Everton. Pode até bater pro gol. Chute sem direção. Desvia e o gol contra. Gol! Emerson contra. Goleada do Cruzeiro. O chute do Emerson. Pro fundo da rede. Tentou tirar. Depois da batida do Everton. Enganado ali. Pelo desvio. O goleiro Vilar. O Cruzeiro amplia. Goleada na Arena do Jacaré. 4 para o Cruzeiro. 0 para o Democrata. Thiago Ribeiro. Já fez três gols do Ribeiro. Passou pelo marcador. Fez o levantamento. Farias de cabeça no contrapé do goleiro. E o quinto. Gol! Farias! 5 para o Cruzeiro. 0 para o Democrata. Farias! Mais uma vez a torcida do Cruzeiro comemora na Arena do Jacaré. Jogada do Thiago Ribeiro na linha de fundo. O Cláudio não conseguiu roubar a bola dele. E o Farias cabeceando no canto. 5. 5 para o Cruzeiro. 0 para o Democrata de Valadares, Léo Figueiredo. Joga com inteligência o Cruzeiro. Thiago aberto. Ninguém está com o Silvio. Não conseguiu parar. O Cláudio veio na cobertura, não parou. Dudu. Boa devolução para o Camisa 10. O Cruzeiro já levantou a cabeça. O toque rasteiro para a área. Confusão. O Ortigosa brigou por ali. Também o Farias. O Ortigosa. O Cruzeiro pressiona. Confusão na área. O Ortigosa. Que golaço! GOOOOOOOL! Por cobertura, Ortigosa. Cheio de estilo. Bateu por baixo da bola. Deu só um toquinho suficiente para encobrir o goleiro Vilar. Ortigosa. Boa estreia do Paraguai, Ortigosa. Depois de uma confusão dentro da área. Enganou a marcação. Viu que o goleiro estava adiantado. Ortigosa para fazer 6 para o Cruzeiro. Zero. Democrata de Valadares. Ótimo cartão de visita do Paraguai, Ortigosa. Primeiros toques dele na bola. Uma confusão ali na entrada da pequena área. Ele teve tranquilidade. Fez um jogo de corpo. Não foi só o toque. Ele tira dois jogadores do Democrata. E aí com o pé esquerdo. Um toque genial por cima do goleiro. Golaço do Paraguai. Henrique. Dudu. Tocou e passou. André Dias. Com a perna esquerda. Bateu. Colocado! GOOOOOOOL! André Dias! Bonito gol do André. Chutou tirando do goleiro. A bola fez uma curva. E foi parar no canto direito André Dias. Para fazer o sétimo gol. Sete para o Cruzeiro. Zero para o Democrata. Leonardo Figueiredo. Golaço do André Dias. Golaço. Recebeu na direita. Já faz o giro protegendo a bola. Saindo de dois marcadores. No pé esquerdo. Bateu colocado. E jogado ensaiada com o Ortigosa. Olha lá. O Ortigosa abaixa. Para ele bater por cima. Sem defesa. Para o Vilar. Já faz o sétimo goldo. E o Salvar. Obrigado.